E aí galera, bem-vindo? Sejam meninos do meu canal. Hoje eu queria falar para vocês o que vai acontecer no canal, o que não vai acontecer. Então, ainda que vocês viram no começo, ela não vai ser permanente. Eu fiz ela porque eu não sei fazer aquelas que geralmente tem no game de Minecraft, sabe? Que fosse as animadas feitas no cinema 4D. Eu não sei fazer elas, infelizmente. Mas, eu vou aprender eventos tutoriais. Só por enquanto, eu decidi fazer essa. Mas para quem acha que eu só fiz aquelas para passar o canal? Não galera, tipo assim, antes de começar o canal, eu dei mais empenho a capa e a foto de perfil. Então, eu deixei entrar um pouquinho de lado. Agora que eu vou começar a mexer um pouco mais nela. Eu queria que vocês também falassem no comentário. Quantos vídeos vocês querem que poste por semana ou por dia? Exemplo, se for postado todos os dias da semana, só vai ser postado um vídeo a cada dia. Por causa da escola, então. E se for só 3 ou 2 dias da semana, sei lá, 3 ou 4 vídeos nesses dias. 3, eu acho que 3. Então, vocês decidiram no comentário isto. E também eu queria que vocês escrevessem no comentário o que que você quer que eu grave, sabe? Tipo, qual minigame, qual tutorial, tudo que vocês tiverem dúvidas de vocês, por favor coloque no comentário para eu saber e para gravar para vocês. Ok? E também queria pedir vocês para divulgar esse canal para seus amigos e tal. Ele está começando, mas espero que ele tenha muita divulgação, muitos inscritos, muitas séries. E falando de séries, eu também queria falar que eu estou planejando com uns amigos youtubers que também tem canal no youtube. Se é youtuber, tem canal no youtube, meu amigo. Para poder começar uma série bem maneira. E... E... É isso. É... E eu também depois eu... Eu prometo um dia para vocês que eu conto para vocês porque o nome do meu canal é BFS. Por enquanto fica... Não sei grande. E... Então é isso galera. Quero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam esse vídeo. Deixa o like nesse vídeo. E se inscreva no canal se você não for inscrito, ok? E... Então falou galera. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau.